Essa parte aqui, esse pilar aqui, quando se tem porta de um lado e janela do outro, justamente pra gente criar uma resistência melhor do que colocar o vendaria até em cima, tá? Com o vendaria pode ser que venha a trincar aqui. E se você quiser colocar o interruptor aqui ou tomado, também dá. Coloca na madeira, tá? Coloca na madeira, não precisa fazer o furinho e coloca o conduíte. No momento que você encher, é tomar um cuidado pra não soltar. Daqui pra cá vai ser uma paredinha, que a gente vai fazer a cavinha ali e colocar vergalhão aqui. Se você quiser também, você pode colocar uma tela na junção de tijolo com concreto, tá? Essa parte aqui, ó, é obrigatório você chapiscar, tá? Se não chapiscar, pode ser que venha a descolar, provavelmente vai descolar a sua massa. Já na parte do tijolo, não é tão necessário assim, ó. Aqui, ó. Pra cima a gente não chapiscou. E pra baixo, sim, porque pra baixo é brócolis. Aí vai de cada um. Se quiser chapiscar tudo, boa sorte! E pra cima a gente não se esquece! E pra cima, eu tenho um prior distancing convenção. E pra baixo! E pra cima! E pra baixo, sim!